Então, meus amores, na nossa videoaula de hoje, nós vamos utilizar o fio Molê da Círculo, um novelo de 100 gramas já é o suficiente, esse verde mesclado, muito lindo aqui, pra quem quiser comprar do mesmo, é 94,40. Eu vou utilizar a agulha de 3,5 pra ficar bem fofinho o meu gorro, separem também uma fita métrica pra vocês poderem medir a circunferência da cabeça. Bom, então, antes de começar o nosso passo a passo, eu queria dizer pra vocês que esse gorro a gente começa pela barra, tá? Então, primeiramente, nós vamos fazer a barra e depois a gente vai subir pra cima, tá? A barra a gente vai começar da seguinte forma, vamos colocar o nosso fiozinho na agulha. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas, tá? Feito isso, vamos subir mais duas. E vamos contar, uma, duas, três, na quarta correntinha, nós vamos laçar aqui o nosso pontinho, vamos introduzir a agulha, puxar o fio, laçar e finalizar tudo junto. Nós temos aqui um médio ponto alto. Novamente, laçamos, introduzimos a agulha, puxamos o fio, laçamos e finalizamos tudo junto. Vamos trabalhar essa carreira todinha em médio ponto alto. Até o final da nossa carreira. Cheguei aqui no final, vou fazer o meu último pontinho, tá? Ficando dessa forma aqui, vou virar. E eu vou subir uma, duas correntinhas. E vou trabalhar nas alcinhas de trás do ponto, tá? Aqui, nós temos o nosso primeiro ponto onde saem as correntinhas. No próximo pontinho, ó, na alcinha de trás, ao invés de pegar assim, a gente vai pegar assim e vai fazer um médio ponto alto. Laça, pega na alcinha de trás, ó. Médio ponto alto. Então, toda a barrinha do nosso gorro vai ser desta forma. Médio ponto alto, pego na alcinha de trás de cada pontinho. Vamos trabalhando assim até o final da nossa carreira. Tô chegando aqui no final. Aqui no último pontinho, vamos pegar aqui na alcinha de trás. Médio ponto alto. Viramos novamente. Sobe duas correntinhas, tá? Aqui, na alcinha de trás, a gente segue trabalhando com médio ponto alto. Então, a gente vai trabalhar com essa faixa. Fazendo esse pontinho. Até nós atingirmos a circunferência da nossa cabeça, tá? A circunferência, você passa a fita métrica na testa, por trás da cabeça, tá? Bem por sob a sobrancelha. É a circunferência do gorro. A circunferência da cabeça, tá? Então, vamos trabalhar com esse pontinho, olha. Até o final, fazendo essa faixa. Depois, eu volto aqui com vocês. Então, meus amores, aqui eu fiz, ó, uma faixa com a medida da circunferência da minha cabeça, tá? Vocês vão fazer aí com a quantidade de carreiras que vocês precisam, tá? Agora, a gente vai unir assim, ó. E vamos fazer uma costurinha. Bom, então, a gente vai fazer uma costurinha bem simplesinha, tá? Vou puxar aqui o fio pra dentro. Vou fazer uma correntinha. Vou pegar assim nas duas alcinhas, ó. E vou fazer um ponto baixo. Vamos continuar aqui com pontos baixos pra fazer a nossa costurinha. Quem quiser pode costurar com agulha de tapeçaria, mas eu prefiro assim, que daí eu já vou seguir trabalhando as carreiras, tá? Então, tô chegando aqui no finalzinho. Vou costurar até o último pontinho. Pronto. Olha, fica assim desse lado. E assim desse lado, tá? A gente vai virar aqui, ó. A gente vai começar a trabalhar as carreiras pra cima agora. Eu não vou precisar nem arrematar aqui o meu fio. Eu vou seguir trabalhando normalmente, tá? O que que nós vamos fazer aqui, então? Bom, a gente vai soltar aqui o fio, tá? Olha, solta aqui o fio e a gente vai trabalhar aqui, ó, nessas carreiras, tá? Pulando aqui, ó, essa parte, ó. Pulando essa parte aqui, tá? Pulando essa parte aqui, vamos trabalhar na carreira. Olha, no espaço, tá? Deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês. Então, eu soltei aqui o meu fio, vou trazer ele pro lado de cá. Vou trazer pra cá. E vou subir aqui, ó. A minha alcinha, tá? Vou laçar, ó. Subo a minha alcinha. Da altura de um ponto alto, laço. Laço, introduzo a agulha, puxo o fio. Laço, introduzo a agulha, puxo o fio. Quanto maior eu fizer essa alcinha, quanto maior eu fizer essas alcinhas, mais largo, mais comprido vai ficar o meu ponto. E aí, eu laço e finalizo tudo junto. Faço uma, duas correntinhas, tá? No primeiro vídeo, eu ensinei a fazer aqui um ponto alto aqui, toda vez que a gente iniciar e finalizar a carreira, tá? Agora, já dando uma evoluída um pouquinho mais nesse gorro, a gente não vai mais fazer aquele ponto alto no início e no final, tá? A gente já vai poder trabalhar em carreira circular, sem ficar aquela marca. Então, depois que a gente fez isso, a gente vai laçar. Aqui nós temos, ó, essa parte aqui, nós vamos pra parte do ponto, ó. Nós temos essa parte do ponto virado pro lado de cá, agora a gente vai pra alcinha virada do lado de lá. Puxa, laça. Puxa, laça e puxa. Laça e finaliza tudo junto. Faz uma, duas correntinhas. De novo, ó, tem essa arranhadura aqui pro lado de cá e tem o pontinho do lado de lá. Então, a gente vai fazer pulando, tá? Intercalando na próxima alcinha. Laça e puxa o fio. Laça, puxa o fio. Laça, puxa o fio. Por três vezes. Laça e finaliza tudo junto. Faz uma, duas correntinhas. De novo. Pula esse aqui e vai pro próximo. Um, dois, três. Laça e finaliza tudo junto. Faz uma, duas correntinhas, ó. A gente vai trabalhar assim até o final da carreira, depois a gente volta. Então, eu cheguei no final, ó. Fica assim a minha carreira, tá? E eu vou direto lá pro espaço. Eu fiz duas correntinhas, vou lá no espaço e puxo o meu fio e subo ele, tá? Da altura de um ponto alto. Ou quem quiser fazer mais larguinho, daí fica a critério. Aí, laça, puxa o fio. Laça, puxa o fio. Laça, finaliza. Uma, duas correntinhas. Olha que legal, bem fácil de fazer. Entra lá no próximo. Laça, puxa o fio. Laça, puxa o fio. Laça e puxa o fio. Laça tudo junto. E uma, duas correntinhas. E de novo. Tá? E assim a gente vai trabalhar por toda a carreira. Quando eu chegar no final, eu volto mais uma vez. Então, meus amores, eu cheguei aqui no final mais uma vez da nossa carreira, tá? Eu fiz aqui duas correntinhas e nós vamos pro próximo espaço. A gente vai pegar, vai puxar aqui o fio. Fazer um ponto baixíssimo. Sobe na altura de um ponto alto ou mais largo. Laça, puxa o fio. Laça, puxa o fio. Laça e finaliza tudo junto. E faz duas correntinhas. Vai lá pro próximo. Três vezes. Laça, finaliza tudo junto. Duas correntinhas, tá? E a gente vai circulando, assim, todas as carreiras. Até nós atingirmos o tamanho desejado, tá? Quem quer um gorro não muito caído, 12 carreiras, tá bom? Quem quer um pouquinho mais caído, 14. E 16, pra quem quer bem caído, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu. E já volto com vocês. Então, meus amores, eu fiz aqui um total de 18 carreiras, tá? Porque eu quero um gorro bem caidinho. Olha como é que ficou, tá? E agora, a gente vai com o auxílio de uma agulha de tapeçaria, costurar aqui a parte de cima, tá? Como é que eu vou fazer, ó? Eu vou cortar um pouquinho de fio a mais. E a gente vai fazer o seguinte. Vou puxar aqui o fio pra dentro, como se estivesse arrematando. Vou colocar aqui a minha agulha. Colocar o fiozinho na minha agulha. E vou trabalhar aqui da seguinte forma, ó. Tá aqui, né? A gente vai só introduzir aqui a agulha nos espaços e puxar. De dentro pra fora. Pra gente dar uma enrugada aqui nessa... No topo desse gorro, tá? Então, assim, ó. De dentro pra fora. De dentro pra fora. Aliás, de fora aqui pra dentro, tá? Nesse sentido que eu tô fazendo. Com um fio só. Depois a gente puxa tudo, tá? Eu vou circular aqui e já volto com vocês. Então, eu já finalizei aqui, tá? Cheguei bem no mesmo espaço onde eu saí com a minha agulha. E eu vou puxar assim, olha. A gente vai puxar. Cuida pra não arrebentar esse fio. Tá? Vai ajeitando aí. Fechando aqui esse buraquinho. Tá? Olha. Esse buraquinho aqui, ó. No nosso gorro. Deixa eu puxar bem aqui. Cuida pra não arrebentar, tá? Vocês podem fazer mais algumas voltinhas pra ficar ele assim, ó. Como tá. Tá? Que nem no vídeo original que a gente fez. Ou vocês podem aproveitar essa sobrinha e fazer um pompom. Que eu vou fazer, tá? Então, eu vou terminar de arrematar aqui esse fiozinho. Lembrando, quem quiser deixar assim com esse espaço, tá? Pra ficar aquele gorro caidinho, como tem nas imagens aí que eu vou mostrar pra vocês. Vocês podem fazer. Eu vou variar. Vou pegar e vou arrematar bem isso aqui pra não se abrir. Vou aproveitar e vou fazer um pompomzinho e colocar aqui nesse gorro. Que eu acho que vai ficar bem legal, tá? Quem quiser curtir essa ideia, pode fazer também. Tem aqui no nosso canal também, como fazer pompomzinho perfeito. Daí, vocês fazem conforme vocês quiserem, tá? Fica a critério. Eu vou terminar aqui o meu. E aí, depois eu volto. Prontinho, meus amores. Olha como é que ficou o nosso gorro. Eu amei. Esse ficou mais caidinho que os outros que eu fiz. Apliquei aqui o pompom. Ficou bem legal. Olha só. Dá pra render um dinheirinho nesse inverno. Porque ele é muito rápido, muito prático de fazer. Esse ponto é muito bonito, tá? É o ponto puff que vocês acabaram de aprender. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. De curtir, de compartilhar nas redes sociais. Estou esperando todos vocês no nosso curso de crochê. Crochê passo a passo ponto com. O link tá na descrição do vídeo. Vem aprender a fazer crochê comigo. Vem ter suporte diário através do WhatsApp. Tem certificado, apostilas e tem vídeo aulas gravadas com muito passo a passo pra vocês. Então, era isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.